Alô galera, aqui quem fala é o Cantor Ramon Costa Eu sou o Né Faraújo Pois é, estamos aqui no Partage Norte Shopping Onde acabamos de fazer um grande show A galera participou, cantou, dançou, se divertiu E a gente comemorou junto o dia dos namorados Com os casais apaixonados aqui de Natal, Rio Grande do Norte E a gente tá feliz porque podemos contar a nossa história em forma de canção Cantamos para os corações, apaixonados Essa galera de Natal como sempre nunca decepciona Sempre nos recebe, nos acolhe com muito carinho Então recebam aqui o carinho do Neto Araújo, do Ramon Costa Esse projeto maravilhoso dele, dos novos do forró E agora aproveitem aí, curtam um pouquinho de tudo que rolou Tudo que aconteceu aqui nesse shopping maravilhoso Espero que vocês gostem e curtam como a gente também, tá bom? Beijo do rei, Ramon Costa, tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí